E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje a gente vai falar da Tracer. Primeiro eu quero pedir desculpa a todo mundo que tem vindo nas streams, eu deixei de ir, eu dois dias, muita coisa acontecendo aqui fora e não tá, digamos que me desestabilizou assim, eu não consigo fazer as coisas como antes, mas eu volto, eu juro que eu volto com o tempo, mas como saiu um personagem novo a gente precisa falar dele. Bem, como é que a Tracer funciona? A Tracer funciona, ela não é simples, eu ia falar que ela é muito simples, mas ela não é. Primeiro, ela já começa com a Ultimate, igual a Overwatch, quando você acerta tiro, você recupera, você ganha a Ultimate e eventualmente você solta. Ela tem, como você vê aqui, ela tem 20 tiros, e quando você coloca pra atirar, no momento que você entra no range, ela vai atirar até que você gaste todas as balas e aí ela recarrega, certo? Então, se eu andar por aqui, automaticamente ela vai começar a bater, ela só vai parar de bater se eu apertar, no caso o H, né, o que para de, manda a pessoa para de bater, ou mudar de alvo, mas o importante é que ela, ops, ela fica batendo enquanto ela anda, então eu posso ficar fazendo isso aqui, tá vendo? Eu não tô fazendo nada, não tô clicando nada, ela não vai mudar de alvo até eu clicar o botão direito ou clicar o A e atacar outro lugar, certo? Bem, então a gente já viu como funciona a Ultimate dela, pelo menos como recarrega, tá? Se por um acaso, você tiver, matou uma pessoa, ops, calma aí, se você matou uma pessoa ou acabou de bater, e você quer recarregar as balas, você clica D e você recarrega todas as balas, certo? Vamos agora para as skills da Tracer, que são bem diferentes, a gente tem o Q, que é uma empurradinha para frente, tá? Se você ver aqui, a distância é relativamente pequena, só que ela tem 3 cargas, e pronto, é isso que ela faz, ela vai para frente, e aí o nosso E é uma skill de 24 segundos de cooldown, se não me engano, e você volta 3 segundos no setup, Então a gente fica aqui, a gente conta 1, 2, 3, e a gente vai subir, 1, 2, e volta aqui, certo? Só que além de você voltar, o que acontece? Você tira os seus status negativos, então se você estiver com Slow, com Poison, você tira, você não recupera o seu HP, tá? Deixa eu deixar isso muito bem claro, você não recupera o HP, tem um talento que faz isso, mas aqui você não recupera o HP, você simplesmente volta e tira os status negativos, ok? E o meu W é simplesmente um dano melee que você tem, você chega perto, você clica o W, e simplesmente você ataca, quer ver? Quando você clica o W, você ataca a coisa mais perto que tem, tá? Então tá vendo que aqui ele tá amarelinho, quer dizer que você pode soltar, se eu sair de perto, ele vai ficar cinza, que eu não tenho pra quem soltar, porque você não escolhe em quem você solta, você solta na pessoa mais perto, E ele dá preferência pra heróis, você solta, então, uma porradinha assim, né? Na cabeça da pessoa, tá? E como funciona o nosso Ultimate? No nosso Ultimate, você solta, tá? Pra frente, e ela vai parar ali, certo? Então, por exemplo, vamos soltar, tipo aqui, tá vendo que ela vai lá no fundo, ela vai lá no final, ok? Vamos carregar o Ultimate aqui, a gente vai dando soco, quando você soca o herói, você ganha 10% do seu Ultimate, tá? Tá, vamos lá. E outra coisa que você pode fazer com essa Ultimate é, se por acaso você acertar uma pessoa, ok? Desculpa, um inimigo, você gruda na pessoa e ele vai explodir, então ele gruda, não importa se você soltou num herói ou num creep, ele vai grudar e onde a pessoa for, você vai levar essa bomba com ela. E no nível 10, em vez dela ter uma Ultimate, ela vai ter simplesmente uma melhoria de Ultimate, então a gente vai pegar qualquer bosta aqui. Então aqui a gente tem, ela aumenta a área e dá um slow, tá? Aumenta o alvo principal, dá 10% do máximo de vida e também aumenta o range e você recarrega mais rápido batendo em herói, tá? E aí no nível 20, ela tem coisas pra melhorar a Ultimate e outras coisas, por exemplo, esse aqui que o E volta e vira que nem Overwatch, você recupera o HP, certo? Cara, a Tracer, ela é muito divertida pelo que eu vi, as pessoas mexendo, só que é o seguinte, ela tem que focar num alvo, tipo, muito tempo pra bater, ela não dá, tipo, um super, super, super dano, tá? Então, por exemplo, Liming, ela é muito boa e ela tem um problema grave, o que é o problema da grave dela? O problema da grave dela é exatamente isso aqui, tá? A gente tem falado que os heróis, cada vez mais, tem que, eles precisam de Wave Clear, a Tracer, ela não tem. Olha ela limpando o Creep como é que é, ó, ó, olha que delícia, você mata um, aí você mata outro, mas em compensação, ela é ótima pra ficar perseguindo o herói de um dia, tá? Fica aí, metralhando o negro, aí você bota a bomba nele, aí ele é com o torre, tá? Então, assim, a Tracer colocou um nível acima de dificuldade no jogo, tá? Ela tem, você precisa de reflexos muito rápidos pra jogar com ou contra ela, certo? Você tem que saber 3 segundos antes dela soltar o negócio, onde ela estava, você sabe que ela vai brincar pra frente, se não me engano, de 6 em 6 segundos, tem 3 cargas. Então, e quando você volta, você recarrega essas cargas, tá? Duas, dessas aqui, se não me engano, e isso. Ah, mas é com o talento, eu tô viajando. Então é isso, tá? Tomem cuidado pra não deixar a Tracer sozinha na lane, que ela é, tipo, terrível pra limpar a Wave, tá? É a única coisa que ela é terrível. Mas, em compensação, ela é simplesmente um herói que vai mudar completamente nosso estilo, nossa visão de jogo, nosso estilo de jogo. Principalmente no nível 1 até o nível 9. Como ela já tem a Ultimate embutida, ela tá um... não que seja desproporcional, mas ela pode fazer muita diferença se souberem usar, certo? Então é isso. Gente, de novo, desculpa por não ter feito stream e tá atrasado em vídeo. Só tá muito difícil de viver, ultimamente. Tá foda. Eu tô... muita coisa. Então é isso. Eu sou o Cadão, fico por aqui. Até a próxima. Falou. E aí, galera? Gostaram do vídeo? Bem, eu vim aqui avisar que agora a GG Games tem Patreon. Lá, vocês podem apoiar a gente diretamente. Vocês, além disso, vão ter algumas recompensas se vocês ajudarem, como participarem de Gamesplay, ajudando o Rank 1 e também mais dias na stream. Certo? Enquanto isso, faz o seguinte, clica aqui no botãozinho aqui embaixo e se inscreve no vídeo. Nossa, é muito da hora. Você clica e pá, se inscreve, é mágico. E lembra, sempre dá o seu joinha e não esquece de comentar ali embaixo, ok? Eu sou o Cadão, fico por aqui. Até a próxima e valeu!